Fala pessoal! Beleza, Américo aqui. Bom, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente sua Lavi Seca Samsung não está virando motor ou está apresentando um tal de erro 3E, um tal de erro 3E1 ou quando roda faz uma barulheira danada, né? Então, nesse vídeo eu quero te explicar o que provavelmente pode estar acontecendo com a sua máquina, né? Você coloca para centrifugar, ela não centrifuga, fica voltando no tempo, enfim, né? Nesse vídeo eu quero te passar as informações do que você precisa saber para entender o que provavelmente está acontecendo com a sua máquina, como que você vai testar e diagnosticar e como que você vai resolver na maior eficiência, no melhor custo-benefício do mercado, ou seja, que vai valer a pena o seu dinheiro em questão de acabamento, em questão de prazo, em questão de qualidade de peça, enfim, tudo isso eu vou te passar nesse vídeo depois da vinheta. Bom, vamos lá, né? Embora não seja muito comum, né? Nesse modelo, o erro 3E, 3E1, ele acontece em toda a linha Samsung. Claro que em alguns modelos com maior e com outros com menor recorrência. Então, a gente está aqui com uma WD8854, claro, né? Uma placa que um técnico mandou aí para a gente, mandou junto o sensor HAL, né? Falou para testar, o Américo não está virando nada motor, testei ali o chicote, tudo como você normalmente orienta, né? Deixa eu ver se eu pego para vocês aí, né? Está em 13 minutos, ela não vai conseguir virar o motor, né? O que ela vai fazer? Ela vai voltar o tempo e fica aí, né? Se você deixar um bocado de tempo, né? Fica um bocado de tempo e demora para apresentar código de erro. O que você pode fazer neste caso? Américo, eu estou aqui com uma WD8854, né? ou de cliente, ou minha, enfim, tá? E eu quero ver se ela apresenta algum código de erro para me facilitar o diagnóstico, né? Então, ela não vira o motor, né? Fica voltando o tempo, mas qual o código de erro, né? Que está apresentando? No nosso canal, vídeo 2 ou 3, aí se eu não me engano, acho que foi um dos primeiros vídeos do nosso canal. Enxaguar, mas centrifugar, você vai segurar os dois e apertar o botão de liga. Na hora que acender o painel, você pode soltar. Seletor de programas, você pode rodar, né? Vem aqui, aí vocês estão vendo piscar por conta aí da luminosidade do frame da câmera, tá? Vocês podem vir aqui, tanto em TST ou então em SPN, né? E apertar o Play. E aí, de cara, vê que ela apresentou o quê? o erro 3E1, né? Significa o quê? O erro 3E. O motor não trabalhou ou então não se identificou trabalho no motor, né? Ou seja, ou o motor não virou realmente, ou a máquina não conseguiu identificar a rotação do motor. Pode ser que ou pelo fato do motor realmente não ter rodado, ou então que o sistema que faz essa leitura não identificou. Isso é o que significa o código. Recorrência, né? Normalmente, aí, é problema da placa em acionar o motor, tá? Tem o sensor de rotação realmente que vai monitorar, né? E se ele também não fizer a leitura da rotação do motor, ela pode também apresentar esse erro 3E1, tá? Mas, normalmente, tá? Quando ela tá com esse problema, é defeito no acionamento do motor e não identificar a rotação. Obviamente que ele não vai identificar porque, de fato, o motor não trabalhou, tá? Defeito muito raro pra esse modelo, né? Tanto o 8854 quanto o 0854, tá? Normalmente, quando você tem algum problema problema aí na linha de motor, ela acaba entrando em curto e a máquina acaba pagando, mas, né, também dá esse problema, né? Por isso que eu tô gravando esse vídeo. Embora não seja comum nesse modelo, também pode acontecer do erro 3E, 3E1, tá? Nesses modelos aqui. Vou fazer um corte no vídeo, a gente vai lá pra trás da máquina e eu vou te explicar os testes que você pode fazer pra identificar se o problema tá de fato na placa ou é aí no sistema do motor, chicote, enfim. Então, bora aí na continuação do vídeo. Pessoal, a gente tá aqui, então, atrás da máquina, né? Então, a sua placa fica, é... você estando atrás da máquina do seu lado direito, enfim. O que você precisar de ajuda pra acessar a sua placa? Nosso contato tá aí no título e na descrição do vídeo. E se você é cliente, enfim, né? Consumidor final, tem muito cliente que, às vezes, poxa, Américo, você consegue mandar um técnico aqui pra mim ou me indicar algum técnico? Eu pago a mão de obra dele, retirar minha placa e mando pra você, enfim, né? Também é só chamar no WhatsApp, tem no título e na descrição do vídeo. A gente tem essas opções pra te fornecer, né? Bem bacana, tá? Então, beleza, ó, pro lado de cá, fica mais fácil pra mim, né? Acessou sua placa, certo? Tirou a tampa traseira, a placa tá desse lado, né? Erro 3E1. Motor, tá? A primeira coisa que você vai ver, uma das principais causas do erro 3E nessa máquina, muitas vezes, é o eixo quebrado, né? Então, o eixo quebra, né? Trava a máquina e aí ela pode apresentar o erro 3E1 também, tá? Aqui, ó, a gente tem o conector que liga o motor para a placa, tá vendo? Ó, vermelho, branco e azul, vermelho, branco e azul, que vai neste conector aqui, que é o conector de saída do motor. A gente tem 3 fios aqui. O que que você vai fazer? Seu multímetro na escala aqui de 200 ohms, né? 200 ohms e, detalhe muito importante, vamos lá. Ponta agulha, tá? Ponta agulha, deixa eu ver se eu consigo um fundo aí para a câmera focar. Ponta agulha, tá? Para você não danificar o terminal aí do chicote da máquina, tá certo? O que que você vai fazer, ó? Você vai medir a continuidade entre vermelho e branco, deu aí 10 ohms, entre vermelho e azul, também deu aí 10 ohms e entre azul e branco, também deu 10 ohms. O que isso significa? Significa que essa fiação que entra lá para o chicote da máquina, liga o motor e o bobinamento do motor, ou seja, a fiação interna do motor, tá tudo ok, tá belezinha, tá? Se seu eixo tá bom, tá virando tranquilo com a máquina fora da tomada, tá? Máquina fora da tomada, tá? Tá tranquilo, virando belezinha com a mão, não tá preso, não tá agarrando, fez as medidas, deu continuidade certinho, defeito aí na placa principal, tá? 99.9% das casas, dos casos, né? Sensor, pode acontecer de danificar? Raro, tá? É raro, mas no nosso canal tem o vídeo aí do teste, vou deixar linkado no card aí em cima, caso você queira fazer o teste, né? Lá a gente fez em outra Samsung, mas o teste é exatamente o mesmo, o pino do sensor de rotação nessa placa fica aqui, tá? Se quiser mandar junto para a gente testar, nossa empresa tem a máquina, a gente testa para você, tá? Para tirar sua dúvida, tá? Mas normalmente é o defeito realmente na placa principal, tá certo? Você vai entrar em contato aí no WhatsApp que está no título e na descrição do vídeo, a gente vai te passar todas as orientações de envio, tá certo? Média de preço, prazo, todas as informações que você precisa aí para identificar a sua placa certinho e fazer o envio para a nossa empresa, tá vendo? Você aperta e puxa e você já vai tirando aqui, ó, todos os conectores de maneira bem facinho, tá? E sua placa já está na mão aí para você efetuar o envio aí para a nossa empresa, tá? A gente vai consertar a sua placa para você e vai fazer o que? Até tocou a musiquinha aqui agora, né? Mais uma LG finalizada, a gente tem outra aqui, ó, concluindo aqui, daqui a pouco também já termina, né? O rapaz lá falou que estava com probleminha na secagem e a gente vai testar na máquina para você, tá certo? Então bora aí concluir o vídeo. Pessoal, os testes são bem tranquilos, né? Qualquer dúvida que você tivesse vai entrar em contato no nosso WhatsApp. Por que que eu quis gravar esse vídeo com essa máquina? É muito raro essa máquina, né? Ter esse defeito na placa no acionamento do motor, é bem difícil, essa é uma placa assim muito bem feita, era na época que a Samsung fazia realmente esse carro, era, não era uma máquina, né? Era um carro forte quase, né? Mas pode acontecer, é passível de dar defeito e se der defeito em sua máquina, tiver com esse problema, 3E, 3E1, máquina sua, máquina do seu cliente, tiver com esse problema. Você vai chamar no WhatsApp que está aí no título e na descrição do vídeo, a gente vai ajudar a solucionar o problema aí da sua lavadora, né? Ou do seu cliente, de maneira mais eficiente, que vai valer muito a pena o seu dinheiro, o acabamento de primeira e testado na máquina, com garantia, peças novas, originais, né? É tudo no maior e melhor padrão, pra quê? Pra poder resolver aí o problema da melhor maneira possível, tá certo? Só chamar no WhatsApp que está aí no título e na descrição do vídeo. Se não é inscrito no canal, pense em se inscrever, o nosso canal está sempre trazendo, né? Dicas e informações a respeito de reparo, defeitos, conservação e melhor usabilidade da sua lavadora, tá certo? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, muito obrigado mais uma vez, forte abraço, Américo aqui!